Meu cadeiro da Mie Interrompemos a programação para um aviso especial Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.sm Que ideia foi essa? Vai dar certo, você vai fazer a execução correta, entendeu? É? É Tá Tá bom, vambora Quer outra forma? Ah, se abaixa velho, se você quer se abaixar não Erra a boca pra tá aqui Fila da puta, rapaz Sushi de carne? Sushi de carne é carpaccio, porra Agora sou eu e você, meu gostoso Você vai passar daí, Fábio? Você vai querer me ajudar De onde? Ok Você quer que eu fique pulando, pulando, né? Puxa Puxa Já vai ruxando, pegando a direita E eu vou pular Se você disser que passou daquela primeira porta lá Peraí, pô Eu não consegui entender o que você quer que eu faça, velho Cara, é o seguinte Você vai Quando o bicho começar a correr Já vou pular aqui pra tanger ele pra cá Ele vem ali atrás de você, entendeu? Aí você passa e ele vai vir pra cá e você vai correr pro botão pra abrir aqui na hora que ele passar Então é melhor eu ficar aqui porque eu não consigo correr com esse negócio Você já não precisa correr, viado Consigo, consigo sim Você não precisa correr, tá ligado? Ali eu preciso fazer o que, meu amor? Você só precisa ir pra o botão, sabe o botão? Uhum Que abre essa grelha Você vai pro botão Quando você passar lá, chegar próximo à porta Eu vou chamar a atenção dele e você ruxa Porque ele vai vir pra mim, não pra você Vai Não, viado, é pra você ir Fica aí, vai Não chama ela agora Não chama ela agora Vai lá Vai lá pra pra janela Vai lá pra porta Pera aí, pera aí Calma, 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 calma Você vai ficar lá na porta Eu vou chamar e você vai ruxar lá pro botão Só isso Chegou na porta? Tô na porta Vai pro botão Entendeu? Tá aqui Ah não, com Deus, velho Abre o botão Ah Ele vem pra cima de mim, viagem Oi? O cara vem pra cima de mim, velho De qualquer jeito, pô Nossa, que viagem mesmo Eu queria só chamar a atenção Que quando eu pulo Eu acho que ele olha pro outro lado Ele tira o olho do espelho, tá ligado? Hum Eu entendi uma coisa Eu acho que é assim Quando você pula, ele olha pra trás Eu acho que é essa hora que eu tenho que entrar Então, exato Vamo aqui, vamo aqui Essa aqui tá foda, pô Essa era a misé É, tem problema lá, fio Arthur Arthur Assim que eu pular, você vai ver que ele vai olhar pro outro lado, eu acho Sim, é, 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 é Calma, 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 calma Vamo, vamo, vamo ficar aqui Pula aí Pula aí E aí, dá tempo não, né? Era isso mesmo, velho Na verdade, ele vem pra cima de mim, tá ligado? Assim que eu passo Então, o que é que a gente pode fazer? Você fica na porta Hum Com o espelho? Não sei É que eu tô tentando maquinar Eu acho que você, quando passar, você vai ter que ir pro botão Porque ele vai, ele deve vir pra cá Quando eu ficar chamando a atenção dele Porque eu só pulei uma vez, né? Quando eu pulei uma vez, você foi? Deixa eu ficar pulando, tem uma rapariga louca Aí tu vai pular pro botão, vai Pega lá o boneco aí Não dá, ô Breno Tem que ficar junto, pô Vou pegar o item, tá ligado? Não, Davi, vai se fuder O cara acha que é tão fácil assim, né, velho? Cara, deve ser uma gole bem bosta, velho A gente tá pensando mil coisas e... E não é, tá ligado? O que a gente tá pensando aqui É Faz sentido Pois é, Junto Mais um jogo sem futuro Você consegue passar daí ou vai cair minha ajuda? Isso é bom, né, Fábio? Calma, calma, ó Quer o seguinte? Vai Vou ficar pronto, tem uma louca aqui Se liga Calma, tchau Dá o dentado no seu jeito Tô tentando Tô tentando Vou começar, vô Hum Se liga aí Vem cá, vem cá Vem pra cá, não tô Hum É Eu acho que eu entendi o que você tá querendo dizer Da gente Um vai e o outro fica na frente e corre pra lá, né, velho? É Se liga aí Você tem que ficar disso Eu vou Correndo, virado no apoio Você vai... Você fica... Você já substituiu o local Pode ir Fica em pé, fica em pé, fica em pé Fica em pé Fica em pé, caralho Um, dois, três e vem, vem Fica na frente, fica na frente dele Na frente dele, na frente dele Vai, vem Botão... Não, viado Agora não Eu esquecia, foi mal Eu já fui doido e varrido pro botão Fica em pé Quem morreu fui eu Ela tá uma puta Vai, pera Você conseguiu chegar no botão rapidinho, foi? Uhum Se fosse em pé, foi... Tô correndo, virado na porra Entendi Eita porra, confundi a luz, ó Pô, mal Agora sou eu e você, meu gostoso Boa Isso Amanhã a gente canta os parabéns Amanhã a gente canta os parabéns Que que é isso, que solo? Tomando o seu cu, corno Obrigado pelo seu terceiro mês, viado Amanhã a gente canta os parabéns com toda certeza Você acha que ele vai deixar passar essa porra em branco, filha da puta? Vai tomando o seu cu, viado Fábio Cara, tá atrás de você Pelo amor de Deus, velho Tá comendo, tô com fome, fica na tua Não tem nada aqui não, Artórias Hum Fábio Cara, você chamou a atenção do cara pra mim, filho da puta Como? Correndo, na rapariga Eu não corri Vai, pega o espelho Pega o espelho Deixa eu abrir até o negócio do whatsapp aqui Ver se Alguém entrega alguma comida que eu tô com fome Onde é você, velho? Vamos esperar a próxima Fábio, você sabe quem é o Daniel Larusso? Sei sim Quem é? O do cara do TK devia Caralho, ele sabe, velho Tá? Ele quebrou, nossa, aquele peito Você consegue vencer o Gui Ah, Fábio, como é o negócio? Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Filho da puta Filho da puta Jarl Jarl Stavis Obrigado pelo seu terceiro mês De subonagem O nome do jogo se chama The Watchers, o Jonathan Obrigado, obrigado Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Filho da puta Meu menino Robertinho da Foice É o comunista do amor, né, velho? Obrigado, Robertinho Seja bem-vindo Uma laranjada pro Robertinho Comunista Comunista Oi? Obrigado, Gui E aí? Quando for pra ir pro negócio Você me avisa, mano Já vai virar da peste lá já Vem pra cá, viado Vai, corre logo Ele tá chegando Você tem que vir pra lá Você tem que vir comigo, imbecil Ele vai ter que lhe ver Cara, ele me viu Ele vai me buscar Claro, né, velho? Mesma coisa da última vez, imbecil Só que não vai dar tempo, né, viado? Você aperta botão Você aperta antes de deixar o chão passar, curma Mas ele foi sem querer Ele é burro, né, velho? Ele é burro, né, velho? Burro Foi tu que apertou o botão? Pau no cu, filho que me matou, burei, ué? Filho da puta Ele foi sem querer Mas eu tô falando burro agora De imaginar que um cara pulando Vai chamar atenção num cara Que já me viu Mas é que cara que chama? É, tá bom, tá bom É Calma o bruxo da perna É Atoó que ele é feriado Atoó que ele é feriado Ha 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 Ai ai Caraca, vinte peças foi pouco pra caralho, coi Eu tô com fome, velho Ai, pô Pau no cu É isso Vamos Tudo bem Vem comigo aqui Fica em pé Fica em pé Quando eu correr tu aparece Vai, vai Deu não pra chegar até a plana Corri, mas o bicho veio os lados da pé Tem que pular menos e correr mais, eu acho Ele não entendeu ainda, né, velho? Não, entendi não, pô Eu sou analfabeto no Itú Filho de uma puta Não tem nem diploma Pau no cu Pois é, eu tenho verificado Burro Tá, você vai ficar porque rouba Aí não pode roubar ainda Eu tô aprendendo Ô, Rigo Peraí, pô Tô em live Vou dar pra... Muito bom Mas eu ainda estou com fome Mas estou feliz Ai Vai Fábio Vamos pra o seguinte Diga Você vai direto pro bagulho Pega aí, pega o espelho Fala aí Guizinho Se eu fosse em pé mesmo, foi? Naquela hora foi Fui correndo, pô E agora também foi correndo? Essa aí foi vacila Essa foi vacila Burro Cara, o benefício, meu querido Jarl É participar do sorteio que estamos fazendo De um gift card valor de 100 reais É só botar essa calmação do ticket pra quem possui Vai, pega essa merda aí, vai Calma Calma A parede... Rapariga... Burro Foi mal, eu travei na parede, velho É que chega no momento que a gente já quer ir direto, porra Aí da merda, da merda, da merda, da merda Agora sou eu e você, meu gostoso Que rapariga Que porra de música é essa ou sinistra? Obrigado pelo seu décimo meio de sub, quem é Adilene? Obrigado amor, vamo junto Chuva larápia pro meu menino Doug sinistra Eita pô, o Fabio foi... Ele foi empoderado, né? Volato, to lhe vendo um filho da puta Obrigado, viado Fábio Quando chegar na quina, se levanta Tô em pé não? E aí? Vai, passa correndo Posso pisar? Ainda não Pisa Ele veio pra mim Mas aí o foda que pisou na hora errada, velho Quando... É... Entendi, vai, pega o bicho aí, vai Laufo, viu aí, meu irmão? Olha aí a cabeça Meu irmão, se não se depender desse cone, a gente tá fudido Eu vou ficar pulando, Vitor Eu vou ficar pulando, Vitor Aí, quem foi que deu a dica de uma vez só? Não, você deu a dica, mas você depois errou a dica E agora? Filha da puta Fica com medo, ele se virou muito ali, aí eu fiquei pensando que ele ia andar Funciona sim, Valência Se tiver informação Too many tickets É porque você já tem o... Eita Oxi Meu irmão Como ele deixou a burra Só pra saber Cara, eu tô feliz Fábio Eu tô alimentado, cara Ai, feliz Isso, meu irmão É isso aí Momento de felicidade Meu querido Rony Rony Lisboa Rony Lisboa Obrigado pelo seu maravilhoso sub Seja bem-vindo Alaranjada pro Rony Obrigado, Rony Tamo junto, véi Não, aqui é a live do... Do verificado O afiliado, ele tá fora de live hoje Não, BDW Tu sou doido Como é, Magão? E aí? Não, Clebson Esse negócio Já pode? Calma, calma, paixão Posso te chamar de paixão? Vai logo, pudo Já pode? Vai, puta Piso? Pisa Tá queimando, aí Tem que ser um homem pra resolver o problema, né, bicho? Puta que pariu Não sabe nem pisar na porra de uma pedra Se não cega a minha calva Filha da puta Vem pra cá Chupa rola Queimaram o véio, Naco Esses filha da puta Tá só começando aqui, eu acho Vai começar agora, meu irmão Tem um véio aqui, véi Tomando no cu, fã Tem véio em todo canto aqui, meu irmão Vixe, já se vista perto Aposto que tem um monte de pãs ali naqueles cadernos ali na frente Ah, pode não, tem É sério que eu vou ter que Vou ter que ler um livro pra esses cunhos, filho de rapariga Vai Eita, calma Que foi? Tinha o que aí? Cara, tem um véio ali olhando a gameplay, né? Fábio, fica aqui nessa porta Você vai ter que passar pra aqui pra dentro, véi É, você vai ter que pisar em algum botão aí E eu vou ter que pisar no botão lá embaixo Abriu a porta aí, pô? Abriu, pô Entrei Tem uns cadernos aqui, isso é pra quê? Pra nada, é só enfeite de cenário Ih, bicho, tem dois cabos aqui, ó Falando pra lá, pelo menos isso Tá, entendi, tem um botão aqui, Vitor Acho que já tá em cima, já? Eu tô embaixo Você vai fazendo o que aí embaixo, só pra eu saber Eu tô embaixo que eu abri a porta pra você, eu vou subir agora Posso ver Eu acho que eu tô perto do botão que abre aí Só que tem um cabo olhando pra lá Fala, Netão Não sei se ele vai olhar E aí, Neto, beleza? Valência? Não Abriu? Não, cara, eu acho que essa porta é lá embaixo Pera aí, segura aí Tá Acho que essa porta é aqui embaixo Pera aí, segura aí Fica aí, fica aí, saião Tem pressa não Tá Deixa eu fazer uma parada aqui Fecha isso aí, Fábio Eu tô vendo a tanga do véio aqui Fechar o botão? Deixa eu abrir uma porta aí Tem porta aqui não, bicho Fábio, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Fica aí em cima dessa grade Em cima dessa grade Tá Fica aí, calma Você caiu? Não Fica aí, não Deixa eu ver se ela vai abrir alguma porta Eu tô apertando um botão aqui Ah, tem uma grade que tá um cara em cima A que tu abriu é a que tá depois dela É Não dá pra passar não Você tem que abrir uma grade que tá antes Esse é o problema Eu não sei onde é que tá essa grade, entendeu? Essa é a última grade, tá ligado? Só sabe onde tá essa grade aí? Essa aqui é onde eu abri a porta, correto? É, porta aberta Tá, beleza E aquele botão que eu apertei, ela serve pra quê? Ela abre uma grade antes desse véio Viu aí? Ela abre a grade onde eu tô Se ligou? Do lado onde eu tô Tá, você não consegue voltar pra cá, não é isso? Não, não consigo Não consigo fazer não, véi Só tem um véio lá na frente Não consigo voltar Deixa eu olhar uma dica aqui Ah não, é os reflexos do espelho É uma merda, né? Não tem espelho aqui, véi Não consigo voltar, viado Porque... Se eu pudesse... Poxa, tem um cara olhando pra mim Se eu pudesse simplesmente dar uma baita Nesses caras aqui pra derrubar eles, véi Mas já não Deixa eu ver se é uma coisa Nesses livros mesmo aqui, véi Que eu nem olhei Os livros é só enfeite, eu acho Eu tô vendo a tanga do véio, porra Acutismo, acutismo, acutismo Agora sou eu e você, meu gostoso Olha aí, ó Isso Meu querido Léonoff Seja bem-vindo Laranjada pro nosso menino Léonoff Obrigado, Léo Seja bem-vindo, meu gay Tamo junto, corno Obrigado Como é que eu vou fazer o véio ir lá pra frente, véi Não consegue chamar a atenção do véio não Daí de baixo, não? Ah, esse é o problema, véio O véio daqui de baixo, ele tá... Ah, tá ligado que você tá aí, ó Ah Nas suas costas Você pode ir pra lá, pro outro lado Isso, vai mais pra frente O véio tá em cima de você Você tá vendo aí, véio? Tô vendo, pô O véio aqui, eu tô vendo ele de baixo O véio tá de bata, sabe? Tô vendo o ovo dele Oi? Não tem como você chamar a atenção desse véio Pra ele mais pra lá, não? Esse é o problema Porque tem o véio aqui embaixo, né, véi? Mas assim, é que não tem muito o que fazer, não Mas deixa eu ver aqui Só tem essas gradas aqui Acho que é pra derrubar os véi Vamos alternar Você vem aqui pra baixo Ah, já abri a porta aí E você vem abrir a porta Na verdade eu não abri a porta, não Na verdade eu abri a grada aqui Vem pra cá Abra a porta Eu já abri a porta Tá, tô chegando aí Eita suco da peste Vai de frente Desgraça Cadê aí, meu irmão Vai te chamar no cu, véi Esse botão aqui é de onde? Abra essa porra aí, vai É a porta pra liberar você Comido de velhinhos é foda, né? Vai se foder, caralho Beleza Essa aqui Abre o bagulho Eita, tem um cavaquinho, não vi não Tem uma flor do lado dele Eu fui na beira da flor Filaduma Quem é que tava? Era eu, né? Tava com o espelho É difícil, véi Aqui é do parceiro, miro Que porra de afiliado Me respeita, cachorro Meu Deus, Fábio Você consegue foder a play Deixa a flor quieta Não pegue flor, não Porra de flor, meu irmão Não pegue flor, não Eu pensei que era horrível É, além ele é menina, né? Já tá aqui? Tenha calma, paixão Tô aí já Vai, corre Desaí Correria, correria Me pegou, pegou Pisa, 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 pisa Deu errado Eu vacilei Eu rodei Eu rodei Eu rodei Foi mal, porra Ainda fiz uma odalisca Ainda Gayseric Obrigado pelos seus Seus beats E o boca de brasa Filho de rapariga Obrigado, Cadu Meu pau no seu Eu cago Gabriela Vá lavar a vagina Que tá com corrimento Nojenta Obrigado pelos seus beats Meu querido Daf, catatau Tamo junto, caralho Pois é, eu não quero nem Ainda não quero tomar banho Meu irmão É a famosa pinga-puz É Iane Meu amor Você, a Iane Lima Que me deve Cem reais Você sumiu Espero que você tenha Arrumado dinheiro Pra voltar pra cá Não Você acha que vou Agora sou eu e você Meu gostoso Calma Isso Fala comigo, Dud Obrigado pelo seu Terceiro Minha raposa Vai se fuder A chuva lá Pro Dud Games Vai, Fábio Corre, Fábio Vai, eu já chamei a atenção dele Pisa Tem bora Dá peste pra pisar, meu irmão Já tá praticamente o botão Você falou pisa Eu pisei, meu amigo Eu vou ter que falar Pisa quando tiver em cima do negócio Porque só assim ele vai Vai, puta Pega o negócio Obrigado, Dud Tamo junto, véi Você tá bem, Yanni Você sumiu O que foi que houve Me abandonou Geralmente é assim, né Vocês quando arrumam Um namorado Vocês somem mesmo E deixam o imundo de lado É assim mesmo Eu tô acostumado A ser esquanteado Giovanni Cleio, se você não lembrava Mas eu lembrava Arrumo, véi Jolene Não Tenho vontade de matar ele Com as mãos, o Né Pode ir em pé aqui, amor Você falou aí Ele rosnou Olha, já tá aqui Filha da puta, meu irmão Rapariga Poxa, que porra é essa Como é que você Na pandemia Fica tranquilo, raposinha É bom que você voltou, né Você trouxe aí Eu acho que vocês já estavam juntas Se lambendo Já acabou Elas sumiram E voltaram juntas Tem coisa aí Se lamberam e se intrigaram Aí voltaram Aí voltaram Aí eu falei Voltaram juntas O cara vai ver a gente Já terminou os estudos Já, Ian Como é que tá a situação E a faculdade Christian Mato chocu Ghiseli Que passo já Não, não foi o que roubei a Ian, não E aí Vai Pisa, pisa Pisa, pisa, Fábio O cara vai ter que fazer as plays difíceis Será que a gente vai ter que correr Pra Chamar atenção aqui Pra ele vir pra cá Ah, é Tu vai ter que ir lá embaixo Tá ligado Ah, mas vou ter que abrir a porta Pra tu entrar, né Não, porra Não, não, não Lá embaixo mesmo Você pisa no bagulho Ele vai cair ali, pô Só vou dar a baita e correr Se ligou? Não A baita aqui em cima, Goma Vai lá pra baixo Vai lá pra baixo Tá Agora eu acho que eu entendi Esse livro aqui é só de enfeite, né Você vai dar a baita aí de cima Eu vou derrubar ele Isso Eu não preciso nem abrir a porta agora Agora não Agora como é que eu chego lá, hein Só descer, pô E lá pra debaixo do barril Do outro lado do barril O cara aqui, ó Ah, não Deixa de ser Boca, caralho Pula pra cima Cagada Burro da porra, velho Cara, na moral, Fábio Jogar com você é um teste pra cardíaco Porque você é burro pra caralho Pega o corno Pelo visto Oceamento desse jogo vai ficar pra 2021 Você, né Foi tudo, foi tudo, né, velho Então talvez é você, Fábio Olha aí Ele foi pegar aqui O pai de pé, filho de uma puta Gayseric, obrigado pelo seu donete Ê, não usa calcinha não, porra Obrigado, gay Obrigado pelo seu donete, Gayseric Vai terminar isso Depende do Fábio Só ano que vem mesmo Obrigado